Seja muito bem-vinda a mais um Ser Estilosa Gastando Pouco O quadro de moda que eu montei com muito carinho pra você Pra te ajudar a ficar por dentro das tendências E ó, investindo um pouquinho Vem comigo Gente, fala sério Toda mulher quer estar se vestindo bem Segura com o que está usando Valorizando o seu corpo E claro, ó Fazendo um investimento pequeno Então fui desafiada pela Lojas Torra Pra trazer pra você Algumas dicas de looks E claro, pra te ajudar a se sentir cada vez mais poderosa Ao vestir Usando da sua inteligência visual E quando eu falo É uma peça que vale a pena mesmo O investimento Nós estamos falando da ideia de você otimizar essa peça De nada adianta você ter uma peça no seu guarda-roupa Que tá ó, guardada há um tempão E você não sabe como usá-la E isso não é nada um investimento inteligente O bacana é quando você entra numa loja Consegue comprar uma peça E conseguir otimizá-la Com tudo que você tem dentro do seu guarda-roupa E mais Saber usá-la de várias maneiras Que é sobre isso que iremos falar Bom, primeiro vamos falar desse look Que eu separei pra vocês Que é uma ideia super confortável E elegante Que daria pra você usar Tanto no dia-a-dia Quanto no look trabalho, por exemplo Para transformar esse cardigan nessa linda blusa Olha que look incrível, gente Você só precisa fazer o seguinte Você vai vestir o seu cardigan Isso qualquer cardigan que você tiver em casa De frente pra trás Você vai pegar as duas pontas Passar aqui atrás E aqui, olha Abotuar na frente Com o próprio botãozinho do cardigan Tcharam! Olha como fica linda essa produção, gente É só você otimizar a sua peça E claro que dá pra você produzir E mudar totalmente esse visual Repare que aqui eu coloquei um lindo escarpão Que ajudou a alongar também a silhueta Coloquei um colar diferenciado Também é interessante Quando você tá com a blusa assim Dessa maneira Que você colocou o cardigan De frente pra trás É bacana que você coloque Um colar de importância Para aí dar acabamento Aqui na parte de trás Do seu cardigan Já vão aproveitando Pra comentar aqui embaixo O que vocês estão achando desse vídeo Lembre-se de curtir ele pra mim E claro, se você é novo ou nova no canal Já se inscreva e acione o sininho Bora dar uma olhada Na segunda opção de looks Que eu trouxe pra vocês Que tal falarmos de macacão? Gente, macacão é um grande coringa, né? Porque é uma peça pronta E você tendo aí no seu guarda-roupa Dá pra você utilizá-lo Colocar uma blusa E aí a parte de baixo vira uma calça Ou de repente dá até pra você jogar uma colete Finalizar com uma terceira peça Enfim Mas eu escolhi esse aqui Que tá um charme E resolve a vida de muitas mulheres Que se queixam aí De uma barriguinha saliente Porque repare nessa peça Ela tem esse detalhe De uma amarração aqui frontal O que isso ajuda a disfarçar Qualquer imperfeição que você tenha no corpo Assim como o decote V Que ele tem profundo O que ajuda a alongar a tua silhueta Se você tá pensando Ah, eu sou baixinha Será que eu posso usar este macacão? Claro que sim Use sem medo E aí pra ajudar a alongar a sua silhueta Você pode pôr um escarpanude Ou mesmo uma sapatilha Que vai proporcionar esse visual mais alongado Repare que eu escolhi esse tênis Que também é da loja Storra Que tem aquele preço super especial Ele tem essa faixa branca O que deixa assim mais moderno ainda Esse tênis mostarda Gente, essa composição de cores Cores complementares Que é o amarelo mostarda E o marinho Fica lindo no visual Olha só que eu finalizei com acessórios Também no mostarda Trazendo aí um brilho a mais Pra esse meu macacão Ah, se você é uma mulher Que não gosta de mostrar os braços Olha que peça bacana pra você Que vai te deixar ainda mais segura E podendo usar assim Num visual despojado com tênis Ou mesmo com uma sandália Montando um look mais sofisticado Eu tô amando E você? Me conta aqui embaixo O que você tá achando Ah, principalmente Falando dos preços Gente, olha esse macacão Que tá super estiloso Veste todos os biotipos físicos Por apenas R$69,99 É preço bom, hein? Vocês me pediram no último vídeo Pra eu dar o valor de todos os looks Então depois dá uma olhada aqui Na descrição desse vídeo Que vai ter lá Discriminado certinho Qual é a peça E o valor de cada uma Bora dar uma olhada No último look que eu tenho Um visual que está super em alta É o estilo folk Essa mulher que gosta de peças Mais soltas Com detalhes em couro Talvez uma choker E até uma estampa em cachimiro Gente, olha esse look Como ficou super charmoso E estiloso, vai? Repare que aqui Eu apostei em uma calça flare Uma calça jeans flare Que eu amo Todo mundo tem que ter aí No seu guarda-loupa Aquela calça jeans Pra você chamar de sua Que veste super bem Como essa que eu escolhi Ela tem essa costura frontal Olha só De fora a fora O que também ajuda A deixar o visual A mais um longilíneo Ajuda a passar essa ilusão De que suas pernas São mais longas Então essa é uma dica ótima Pra você Que quer aí passar esse visual De ser um pouco mais alta Na parte de baixo Eu coloquei Essa blusa linda Nessa estampa de cachimir Que também é uma tendência Que vem forte E finalizei Como terceira peça Esse maxi cardigan Em ribana Olha que delícia De peça confortável Que inclusive Tem esses bolsos frontais Sempre é uma dica a mais E um acessório a mais Pro nosso look Nos pés Eu coloquei também Uma botinha caramelo E finalizei minha produção Com acessórios Como uma choker em couro Pulseira em couro Porque tudo isso Remete a esse visual Mais folk Trazendo aí Muito estilo Pra esse meu look Econômico E confortável E aí Quero saber de você O que você achou Dessas dicas Eu amei O último feedback De vocês Do último vídeo E vamos continuar melhorando Se você tiver aí Alguma sugestão Aproveite pra deixar Aqui nos comentários Que eu e minha equipe Vamos ler todos E ir melhorando Pra trazer cada vez mais Dicas de moda Inclusiva Uma moda descomplicada E econômica Pra você Sair por aí Arrancando elogios Por onde passar Um beijo grande E até o próximo vídeo E aí E aí